Olha aí, nós estamos aqui saindo do povoado Mulatas, indo para Capão agora, voltando aqui para Caxias. Realmente o trabalho de recuperação das estradas vicinais da zona rural de Caxias, que é realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura Municipal. Está acontecendo de fato aqui, a população inclusive aqui, muito feliz com o trabalho realizado. E olha só, a gente vai acompanhar um pouco aí, um pouco do que já foi recuperado. São mais de oito anos, na realidade são quase doze, doze, quinze anos sem recuperação esse trecho aqui. A população aqui, muito, as pessoas que a gente conversou, realmente estão bastante animadas com essa recuperação. Chegou num bom momento, realmente, se melhora o tráfego para veículos, principalmente o transporte escolar. e nessa região, como é uma região polo também, tem muitas crianças que estudam na zona urbana de Caxias e outras também que são povoados polos aqui também. Olha aí. Olha só aí. Cidadão aqui aguardando na frente da casa. A gente vai acompanhando, vou filmando aqui até chegar no Capão, só para que a gente... Aqui já é o início do Capão, na realidade, só para que a gente possa acompanhar o quanto já foi recuperado, né? Então é um trecho bastante grande que a gente está filmando aqui, para a gente mostrar a dimensão do que já foi recuperado aqui no terceiro distrito de Caxias. Serão mais de 200 quilômetros de estradas vicinais recuperadas desde o primeiro momento e os trabalhos aqui no terceiro distrito já começaram. Olha aí as casas aqui do Capão. Aqui tem material aí para ser... Aqui é material para residência. Você que era o material da estrada. Então, aqui já é o Capão. A gente já está se aproximando aqui da BR-316. Essa parte aqui, inclusive, foi aguada agora há pouco. O pessoal jogou água para amenizar a situação da poeira. E quando não se recupera, realmente fica com a poeira e as pessoas querem... Pediram na realidade aqui para que fosse jogada uma água aqui para que a situação fosse amenizada. Aqui o pessoal ainda está fazendo um trabalho de recuperação, um trecho. Olha aí. Chegando aqui na BR-316. A gente vê aqui que... Ou seja, muita coisa já foi recuperada, realmente. Chegando aqui na BR... Pronto. Chegamos na BR-316. Vamos agora para a área. Parte mais urbana da cidade, chegamos na BR. Então é isso. Um pouco da recuperação das estradas vicinais na zona rural de Caxias.